Volta com o nosso meio-dia ao vivo pra toda Santa Catarina Meio-dia 59, também conhecido por 1 pra 1 Essa é boa, hein? Olha só o que aconteceu na região oeste O sujeito colocou fogo no restaurante Dá pra acreditar? Olha o detalhe da imagem Ele chega e ateia fogo no restaurante Tá vendo as mesas aqui com toalhas brancas E o fogo começou Como terminou essa história a gente vai saber agora Conversando com o Felipe Bastos Que tá comigo no oeste Diga lá, Felipe Conseguiram controlar o fogo, não? Bom dia Bom dia, Fernando Conseguiram sim E olha só Tinha clientes dentro desse restaurante Quando esse homem de 47 anos Entrou e avisou ali Quem tava por ali Que ia colocar fogo Dentro desse estabelecimento Câmeras de segurança do restaurante Flagraram e registraram um momento então Desse incêndio no bairro Senhor Bom Jesus Na cidade de Campos Novos A polícia militar informou Que o suspeito entrou no restaurante E ameaçou incendiar o local Com as pessoas dentro Ele então atirou um vidro com líquido inflamável E acendeu um isqueiro Provocando o incêndio Funcionários do restaurante Utilizaram um extintor Para conter as chamas Foram os próprios funcionários Inclusive Que chamaram os bombeiros Alguns móveis do local Ficaram bastante danificados O autor fugiu do local Mas foi abordado E detido Por um policial civil Que estava próximo Ali o restaurante O suspeito de 47 anos Foi preso em flagrante Na tarde desta terça-feira De acordo com o delegado Responsável por esse caso Viu Fernando O suspeito ficou em silêncio Durante depoimento Mas o delegado Falou que ele pode Estar passando Por problemas psiquiátricos Fernando Voltamos ao estúdio Muito obrigado Viu Bastos É só pode né Trocar fogo no restaurante Com o povo lá dentro Olha Foi lançada a licitação Para o projeto De terceiro